Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da STK sobre Advance Steel. Eu sou o engenheiro Frederico Galon e vou apresentar mais uma dica para vocês. Pessoal, e a dica desse vídeo é sobre como vocês podem automatizar um processo que em geral toma algum tempo dos projetistas nos projetos desenvolvidos, não é? Pois bem, eu tenho aqui então essa estrutura aqui, ela está toda projetada já, detalhada também. A gente pode verificar algum detalhe existente. Por exemplo, quando a gente clica sobre a VIG, clica com um botão direito, o botão está um pouco pesado, mas ele vai abrir aqui para a gente uma aba de propriedades. Então, temos aqui aberta essa aba de propriedades. A gente pode vir aqui e exibir os detalhes ou da peça ou da submontagem. A peça se trata da Simple Parts, a submontagem se trata do conjunto, da Multiple Parts. Então, eu vou exibir o detalhe dessa peça aqui para a gente ver como ele está feito. Então, a gente tem aqui como foi feito o projeto, então ele está todo detalhado, todo cotado, já tudo preparado para a impressão. Digamos então que eu finalizei a minha parte aqui de detalhamento para esse projeto aqui. Pois bem, o nosso próximo passo seria ir no gerenciador de arquivos e, vou colocar aqui na tela, abrir cada um dos desenhos. No caso desse projeto aqui, nós temos feitos um total, se não me falem a memória, 31, vou contar aqui, 31, 32, 33 folhas de projeto. Abrir cada uma dessas folhas e fazer a plotagem delas é algo que toma algum tempo. O processo convencional disso aqui é muito complexo, ou pelo menos é muito chato, melhor dizendo. Pois bem, o que nós podemos fazer aqui então nessa situação? O Advanced Steel permite que eu selecione todas as folhas, eu clique aqui nelas com o botão direito, ou venha até aqui nessa aba lateral, e eu adicione esses projetos para imprimir em cascata. Quando eu faço a impressão para cascata, vocês vão ver que aqui embaixo tem uma abinha, imprimir em cascata, essa abinha aqui então ela contém todas as folhas. Pois bem, com um simples ok aqui nesse botão, ele vai fazer a plotagem de todas as folhas para nós. Eu vou fazer de menos folhas para que o processo seja um pouco menos demorado para o vídeo. Então eu cancelei, eu vou vir aqui, vou vir nos detalhes novamente, vou selecionar somente as cinco primeiras folhas. Clicar com o botão direito, acionar para imprimir em cascata. Eu vou dar ok e vocês vão ver aqui o resultado. Ele pergunta para mim se eu quero que ele faça a plotagem dos documentos, é de fato o que eu quero, dou um ok. E agora é só aguardar. O que o programa vai fazer? Ele vai processar o meu pedido e ele vai abrir por conta própria, como vocês estão vendo aqui na tela, cada folha e eles vão realizar a impressão dela. Então ele vai mostrando para a gente o progresso de impressão de cada folha e depois ele vai mostrar para a gente, e mostra embaixo aqui também, o progresso de impressão global daquela tarefa que foi solicitada a execução no Advanced Steel. Então aqui ele está terminando, já está na quinta folha, terminou. Ele exibe aqui sempre, pelo menos na minha configuração de impressão de PDF, ele exibe sempre a impressão do último documento feito. Posso fechar aqui? Fred, para onde foram essas impressões? Pois bem, as impressões foram aqui. Elas estão na pasta na qual está o modelo. Então a gente tem aqui o nosso modelo, esse que é o modelo que eu estou trabalhando. Temos aqui as cinco folhas que foram impressas por meu pedido. Mas eu adianto a vocês que se fizéssemos das 32, 33 folhas que tem ali, ele faria a impressão de todas também, de um jeito muito simples, eficiente e rápido. É o tempo de você deixar imprimindo, de tomar um café e voltar, está tudo feito, de forma automatizada. Então essa aqui é uma ferramenta de fluxo de trabalho, que se trata, que é muito importante então para quem está usando a Advanced no dia a dia. Tá bom? Mas Fred, o que é necessário para que essa ferramenta funcione? Pois bem, é necessário para que ela funcione que, não vou mostrar pelo gerenciador de arquivos, vou mostrar pelo editor de protótipos. Então aqui no editor de protótipos, vou abrir qualquer folha aqui da STK, vou pegar um protótipo de A4, por exemplo. Pois bem, o que é necessário? É necessário que, quando eu dou um CTRL-P aqui, eu tenha já pré-configurado, já tenha pré-configurado no Advanced Steel, para o protótipo, tá? Eu tenho que configurar e salvar o protótipo. Então eu tenho que configurar aqui a impressora, por exemplo, o DWG para PDF, que é uma impressora que eu gosto bastante. Formato de impressão, ISO Fullbleed A4, para que ele não fique com margem nem nada assim. Vou definir minha área de impressão com base em janela, vou ativar aqui no F3. Então, definir a área de impressão com base em janela, a gente define a escala, define se vai centralizar a plotagem, é claro. Define aqui também todas as configurações, plotar a espessura de linha de objeto, eu gosto de plotar com transparência quando eu uso, estilo de plotagem, que ele está pedindo para utilizar, está pedindo para salvar as alterações em layout, eu deixo esses campos que vocês estão vendo na imagem marcados, e eu deixo também configurada uma CTB. No meu caso aqui, eu só tenho uma modificada na ACAD com CTB para mostrar a vocês. Posso visualizar a impressão? Está contento. Estando a contento, eu venho aqui, então, posso dar um OK. Perdão, em vez de dar OK, vocês vão provavelmente aplicar em layout. O meu já está aplicado, não é necessário, tá? Mas vocês apliquem em layout. Se eu apertar aqui, ele vai prevenir o PDF. E aí, o que vocês fazem? Vocês salvam o protótipo de vocês. Estando o protótipo salvo, vocês têm a oportunidade de... Vocês vão usar esse protótipo, vocês salvaram para os desenhos de vocês, vocês podem vir aqui, então, e usar essa configuração do modo que eu solicitei. Porque o que o processo faz é usar aquela configuração que está dentro do arquivo de desenho, e aí você pode, a partir disso, fazer impressão, tá? Ele já usa aquelas configurações que a gente acabou de deixar pré-setadas. Ah, mas eu não configurei o protótipo antes de fazer isso, eu tenho 30 folhas para imprimir aqui. Olha, você vai ter que abrir uma folha por vez e deixar todas com a mesma configuração, tá? Senão, você não consegue fazer isso funcionar muito bem. Pois bem, essa é a dica que nós temos para hoje. E para mais dicas como essa, se inscrevam no nosso canal, deixem um like se vocês gostaram desse vídeo, e também sigam as nossas redes sociais, o nosso Instagram, tá? Da AES Steel e da STK Estruturas, nos quais a gente trata bastante aí dos temas de estrutura metálica e posta bastante também os nossos projetos e dicas de Advance Steel. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau!